Eu quero deixar um versículo para você que nos assiste, né? O Senhor me trouxe agora o coração, aquele versículo que fala Entre para o seu quarto, feche a sua porta E o Deus que te vê em secreto te recompensará Então a gente primeiro entende que o Senhor nos recompensa Nós não vamos entrar diante dEle e Ele vai ter uma recompensa E o quarto, o secreto, é você e Deus Ou seja, Ele quer apenas a sua intimidade com Ele Ele não quer quarto lugar de intimidade Então Ele quer que você se achegue, fale com Ele E Ele vai te recompensar, né? Às vezes Ele vai te responder da forma dEle, mas Ele vai te responder E a oração, ela é a chave da vitória Não tem como a gente ter uma vida bem sucedida espiritualmente Ou em qualquer outra área se nós não tivermos ligadas no trono da graça que é o Senhor E a oração é que nos mantém firmes no propósito do Senhor Para entender o que Ele quer de nós E como também viver a vontade dEle Então eu te aconselho a orar Orar sem cessar, que é o que o Senhor quer de nós E com certeza você terá galardão e recompensa do Senhor Por cada passo de fé que você vai dar diante dEle E a oração é que você vai dar diante dEle